Vamos nessa? 3, 2, 1, gol! Ah, até um pacote de batata pra gente aqui. 3, 2, 1, valendo! Hoje nós vamos aprender a fazer, vou cozinhar aqui, um stroganoff de palmito. Nós já temos uma receita de stroganoff de grão de bico. Essa receita, ela é um pouco mais fácil do que a outra receita. Por quê? Porque o grão de bico você precisa cozinhar. E se não, palmito, você só precisa cortar em rodelas ou em cubos, se você preferir, e tocar a barca no processo. Eu já contei a história de que eu comecei a aprender a fazer stroganoff com opções sem carne, porque a minha avó fazia o stroganoff muito bom, e ela chamava o stroganoff de picadinho metido à besta. E então, quando eu comecei a parar de comer carne, eu sentia muita falta nas comidas da minha avó. E eu pensava, nossa, vou pegar a receita da minha avó, só que em vez de usar carne, eu vou colocar outras coisas. E então eu fiz stroganoff de palmito, stroganoff de grão de bico, stroganoff de pinhão, para quem é aqui do sul, do Paraná, do Brasil, e assim por diante. Hoje, a receita é esse stroganoff de palmito, com uma recordação e uma lembrança da minha querida vózinha, a dona Dersila Vivi. Vamos nessa? Hoje nós vamos usar o seguinte, cebola, pimentão, cogumelos, mussarela, provolone defumado, palmito, creme de leite e molho de tomate. Esses são os ingredientes totais. Vão aparecer as quantidades exatas. O que é legal? Eu selecionei, cortei, cebola branca e cebola roxa, tá? Mas você pode fazer ou só com cebola branca, ou só com cebola roxa. Se você não gosta de cebola, você pode não colocar cebola e colocar alho no lugar. Ou colocar alho poró, ou colocar também cebola, alho e alho poró. Eu adoro fazer assim. E os pimentões eu fiz a mesma coisa. Eu fiz um mix de pimentão amarelo e pimentão vermelho, que são mais docinhos. E aí nós vamos refogar isso, tá? Vamos nessa. Então eu vou começar com a cebola. Cebola branca e cebola roxa. Aqui nós estamos em uma produção hoje, tudo já estava mais cortado, produzido, facilitado, para que o vídeo fique mais compacto para você. Olha lá. Eu adoro fazer com azeite de oliva. Colocou azeite de oliva. Se você quiser uma receita sem laticínios, também pode ser, tá? Se você quiser colocar os peijos, nem o creme de leite, você faz exatamente todo esse processo. E aí, em vez de colocar creme de leite, você coloca uma colher generosa de tahine, que mistura com um monte de tomate, que você vai ter também uma mistrôla nova e o creme de leite. Mas aí perde a parte que minha avó dizia, que era por isso que picadinha era metida besta. Porque ia creme de leite, cogumelo, champignon. Então, vamos deixar refogar aqui cebola roxa e cebola branca. E junto eu vou colocar os pimentões. Por que junto? Porque os pimentões são de mais difícil digestão. Então, eu coloco eles para refogar mais tempo. Se você tem essa característica de ter mais dificuldade para atirir o pimentão, você ficar lembrando dos pimentões o resto do dia, faça o seguinte. Comece a refogar os pimentões antes. E você pode até passar, cortou o picadinho, passe ele na água fervendo, dá uma quebrada nele e aí depois você refoga. Isso vai ajudar bastante no processo de digestão. Fica a dica, hein? Refogando. Vai ficar refogando o tempo. Enquanto refoga, eu já vou aproveitar para cortar os cogumelos. Se você é muito fã de cogumelos, você pode cortar em pedaços bem grandes para que você perceba o cogumelo enquanto você come os cronópolis. Eu vou cortar em pedaços medianos. Feito? Dá para cortar só no meio também. Tem pessoas que amam cogumelos. Eu não sou muito fã de cogumelos. Mas a receita da minha avó, ela usava champignon em conserva. Naquela época era mais difícil se achar por tantas opções no mercado de cogumelo paris fresco. Você até conseguia, mas era muito mais difícil. Hoje você vai no mercado e tem inúmeras opções de cogumelo paris fresco, shimeji, shiitake, fombo. Nessa receita, você pode sempre aplicar o nosso conceito de comida sempre escura. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tira esse, coloca outro. A receita é sua. Ah, mas eu não sei cozinhar. Eu preciso seguir a risca a receita. Por isso que as medidas estão aí. Aí você segue a risca a receita e pronto. O azeite, eu sempre coloco o suficiente para que me refogue. Se você for gostar de uma culinária mais a moda francesa, você coloca aqui uma colher bem generosa de manteiga junto com o azeite. Dá isso. Hum, eu sou fã. Eu adoro manteiga. Eu uso muito manteiga. Legal. os cogumelos já estão picados. A mussarela já está também. Enquanto está refogando ali, olha, praticamente em tempo real o vídeo aqui. Eu vou usar, vou deixar o provolone defumado também, já cortado em pulso. Os queijos vão ser a última etapa do processo. A última etapa do processo será colocar os queijos. Nesse caso, eu quero colocar no final a mussarela. Daí, quando eu estiver mexendo, ela já vai dar aquela liga de esticar, vai deixar muito mais cremoso o prato. E depois eu coloco o provolone. Feito. Ah, vou usar esse mesmo prato aqui, que eu já quero deixar os palmitos, palmitos picados. Vamos facilitar nos processos. Vamos deixar aí os palmitos aqui na mussarela. Aqui o provolone. A gente vai deixar. Vocês viram? A faca quase caiu, eu peguei lá, mas caiu. Ah, garoto, bom. Então, nós vamos usar aqui, eu estou usando palmito inteiro, palmito de pupulho inteiro. Bom, estava falando sobre palmito. Eu gosto de usar palmito inteiro. E aí, eu corto. Quando eu estou cortando palmito, eu já verifiquei que tem uma parte dura. Se tiver uma parte muito dura, mais fibrosa, eu já tiro e já descarto. Porque ninguém merece, vai comer um padrão de palmito ou um strumanol de palmito e aí tem um pedaço de palmito duro, fibroso. Então, quando você compra ele já cortado, você não consegue ter essa percepção. Aqui já está quase bom, porque eu parei aquilo que eu disse. Vou colocar uma colher generosa de manteiga agora no final aqui do processo de ficar refogando, uma colher generosa de manteiga. Não precisa, mas eu gosto bastante da gastronomia com essa base. Se tiver ruim, foi manteiga. Se tiver ruim, foi mais uma colher de manteiga. Se tiver ruim, foi mais manteiga. Aí vai ficando bom. Como nós já vamos dar aquele de leite lá para queijo, né? Nossa, só um cheirinho que se viu aqui. O Bruno, que é o nosso editor, já está aqui. Ele falou assim, nossa, hoje o almoço vai ser bom, hein? Ele já disse, nossa, hoje é uma outra receita. E quando eu cheguei com as compras e falei que seria outra receita, ele, nossa, vai ser bom, hein? Já ficou frio, já foi empolgado. Então, vamos lá. Dica do palmito, por que eu corto na hora? Porque se tiver alguma parte fibrosa, dura, eu já percebo. Olha que macio que está esse palmito, ele está desmanchando. Está incrível, desmanchando mesmo. Olha que bacana que eu vou... Está no momento em que eu vou fazer o seguinte. e vou aproveitar aqui, está refogando. Vou baixar o couro um pouco agora. E vou acrescentar os cogumelos. O cogumelo vai soltar bastante água e aí ele aproveita para ajudar a cozinhar ainda mais os pimentões, deixar bem macio. Feito, turma. vamos deixar isso aqui refogar. O que nós temos dentro da panela? Essa imagem linda que você acabou de ver. Aqui dentro nós temos cebola branca, cebola roxa, pimentão amarela, pimentão vermelho, azeite e manteiga. Refogando. Terminando essa parte, nós já vamos entrar com palmito. Mexer. Molho de tomate. Mexer. Aí vem os temperos, sal, páprica, coisinhas assim. Terminou? Baixa o fogo, creme de leite, mistura. Quando perceber que o creme de leite esquentou e quase ferveu, melhor que não ferva, desliga a panela, joga os queijos, mexe, tampa, arruma a mesa e está pronto. Ou seja, 20 minutos. De 20 a 30 minutos você faz essa receita. De 20 a 30 minutos, com uma certa habilidade. Se você tem pouca habilidade, 45, 50 minutos. Mas se você já tem habilidade na cozinha, de 20 a 30 minutos você faz o estrogonofe. Hoje nós vamos com o estrogonofe com batata, mais nada. Mas você faz tradicional, estrogonofe, arroz branco, uma saladinha, aí batata frita ou batata ruffles, batata onda, né? Colocar o sal. O sal. Isso é igual quando você quer tirar a água do tomate, você joga sal. aí o sal, ele faz esse processo, né? De tirar a água dos alimentos. Coloquei o sal. Plim, plim, plim. Já vou colocar um pouquinho de temperos. Hoje vou fazer um mix de pimentas. Tiro o queijinho daqui, vamos lá. Mix de pimentas, essas pimentas... pimentas... Tá no fim as minhas aqui, ó. Tá bem no fim já, de tanto que eu uso. Tá mix de pimentas. Nós temos aqui pimenta preta, pimenta breca, pimenta rosa. Eu vou pegar um punhadinho disso e vou macerar. Porque na hora é outra coisa. Em vez de comprar aquelas pimentinhas já moídas, na hora é outra coisa. Nossa, o cheiro que subiu aqui, né? E eu vou colocar junto para refogar porque o fato dela fritar um pouco libera ainda mais o aroma e também o sabor das especiarias, né? Feito! Coloquei o sal, coloquei as pimentas, mexi. Agora é hora de colocar palmito. Feito! Nós vamos acrescentar aqui o palmito na nossa receita. Fugilho! Pega os palmitos! Nós estamos usando o molho de tomate pronto! Mas eu gosto muito mesmo de fazer o próprio molho de tomate. Mas aí é um outro vídeo, uma outra receita que eu vou gravar ensinando você a fazer molho de tomate e aí você usa. Para hoje, molho de tomate pronto, chá, facilita a sua vida também, né? Mas se você não tem habilidade na cozinha e tiver que aprender a fazer tudo, aí vai realmente preferir usar o iFood. coloquei o molho de tomate abaixo do fogo. Agora está praticamente pronto. Praticamente pronto. Vai dar um ajuste no sal. Coloca o sal, dá um ajuste no sal. Vou usar uma colher para colocar o sal. Quando você estiver usando o molho de tomate pronto, uma dica, você prova. Se tiver ácido, você joga uma pitada de açúcar. Mistura, prova. Se tiver ácido, põe um pouco mais de açúcar. O açúcar vai tirar a acidez. Aqui já está servendo, está precisando de mais sal. Eu vou colocar, não muito, porque os queijos ainda têm sal, só que o creme de leite ele vai tirar bastante do tempero. Então, coloquei o sal. Perfeito. Vamos finalizar a receita? Vamos passar a régua? Creme de leite fresco. Pode usar creme de leite de caixinha? Pode. Eu uso, eu prefiro o creme de leite fresco. Mas, quando eu estou em viagens, quando eu estou na praia, quando eu não acho, quando eu estou em casa e não tenho aquele que o creme de leite, mas no armário tem, tem creme de leite de caixinha ou de lata, eu uso, não tem problema, tá? O de lata é melhor do que o de caixinha e o fresco é melhor do que o de lata. Essa é a ordem. colocou o creme de leite, já dá para baixar o fogo ou quase desligar a tela, depende da sua panela, a panela é uma panela de cerâmica, ela mantém o calor muito tempo, então eu já desligo. E agora, junto com o creme de leite, eu já vou colocar a mussarela, que é um queijo bem macio, ele já praticamente vai derreter. não vai prestar isso aqui hoje, gente. Se fossem os vídeos anteriores, eu ia dizer uau! Coloquei a mussarela e coloco o provolone. Pronto, abraço para o gaite. Agora, o que eu faço? Eu vou fechar a panela um pouquinho e vou deixar aqui por alguns instantes para encorpar. Se você gosta de molho barbecue, nesse momento você pode dar uma sapecada, uma bisnagada de molho barbecue ou de ketchup. Fica muito legal. Tem uma amiga minha, instrutora, professora, que ensina meditação e tudo, Ana Carol, ela não gosta de barbecue e de ketchup. Então, toda vez que eu vou fazer isso que eu sei que ela vai comer com a gente e tal, eu não coloco. Hoje, eu também não vou colocar, mas na receita padrão, inclusive na receita do Stuganoff de Grão de Bico, eu coloco molho barbecue. Então, você pode usar ou molho barbecue ou caetinho para dar um up na receita. Não precisa, mas pode usar, fica bem bom. Deixei aqui desligadinho, feito, daqui a pouco eu te mostro como ficou o resultado. Beijo no Malakini, e nos vemos no nosso próximo vídeo. Vamos nessa. Turminha, seguinte, deixa eu mexer nessa câmera aqui. Ah, mas aí está gazono lá atrás. Aí. Turminha, seguinte, olha isso. Dá um look, dá um look, dá um look. Olha a câmera. Hã? Agora, agora é o momento de comer. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. É que todas as quintas você recebe um vídeo novo do canal e nós comemos. Tchau.